A CIDADE NO BRASIL 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 LBASIL A est ce que tu as dans le cidde Não tem o cair... Ele diz o cair... Ele diz ele... N Charlie... Ele está trabalhando em criança. E quem ele faz? Ele está tendo o tempo. O tempo é o tempo que ele faz falta. Ok, comecei... Você faz isso? Ok, todos os nós. Tomore a batido. O que é você vai? O senhor está na sua? O senhor está na sua? Amém. Amém. Eu sou o chão. Eu sou o chão. Eu sou o chão. Amém. Amém. Não, não é. Você é pra ver outros. Passeく, cheio, cheio! É fazermos, viço galas e vai demas cura. E como tá luna? É. Vai ó. É. Então vai? É. É, sim. É. É. Eu vou sair, melhorkonvê, só para você logo. Como eu ela doce? Oh sim. À dalla domingo? O que é seu nome para fazer isso? Você que tem homens que nos seja. Qual é isso? Você faz uma demoraçãoair até que nós cursos. Você anuit ao meu nome de uma têm homens que ela está num personagem hoje em qualquer lugar. Não está Não, somos mais Scot Rahbo. Não sei The whiteow. Fica aqui. Como é isso? Fica no dinheiro. Está tranquilo. Você está no chão? Você está lindo? Eu estou aqui. Você está lindo. Você está lindo de mim? Você está lindo. Você está lindo? Você está lindo? Você está lindo? Ele está passando. Como o celular? Como que está aqui? 15000 mil euros. Ele vai abrir. Vamos para fazer um gano de gano de gano. Está tudo bem. Não dá por uma mente. Eu acho que não tem um gano. Eu vou pegar uma coisa. Queira! E aí que você pode fazer isso? Eu sou. Eu vou dar uma coisa para você. Aí eu vou fazer isso aí. Pelo menos. Quando eu vou estar por aí eu vou fazer isso. Eu vou falar que você não quer que você não tenha nada, eu vou dar uma coisa para você. Aí você já está aqui! Eu vou fazer isso aí! Eu vou fazer isso aí! Eu vou fazer isso aí! Você vai fazer isso aí? Você pode fazer isso aí? Eu vou fazer isso aí. дим Sobre-se Isso para ou Isso para isso Mas eu no meu nestes. Estamos levando mais você caiu mal. O que é? Você vai ficar bem? Você vai ficar com quem é chiqueira, você vai ficar com o gô-gão. Não vai ficar com isso? Aqui. Papá gente vai lá? Nós não vamos lá viver! Papá gente vai lá! Nós não vamos lá viver! Qual é isso? Bem! Por que? Nós vamos continuar com o que é isso? Desej! A qualquer cara que eu quero queira você... Essa é a queira Bébê. Consisteça ele para vestir ... Para o novo estágio. Tomem, bebebê. Tomem, bebebê. Tomem, bebebê. Tomem, bebebê. Me diz assim, eu quero fazer o cara. Você capta, você vê o meu pai. Olha aqui menos dessa. Askam Mário... Estamos bon МУЗЫКА Boa palavra. Posito Birthday... Deal com troca e... Comari! Tens uma bígula de roupa para fordi! Quem acontece? Deveja por toda a肉 daqui. Comari. Coisa se torder lábarta em Web? Ei... O que é? andamuno Stacy. Como é assim? Como vem galera? Uma vez mesmo, ah eu não sei? Quando a cara do Bioré Não matter Wanna Begne Por que você está aqui? Mas se diga, vai tem que não tuei, vai te dizer só que você não tuei! Não tuei, não tuei! Tirei, tirei! Ami... Nos cossos de verger. Ami! Tá no amor? Lanou! Atualmente. Ele não vávima. Ele vai lá no chão. Ele é amado. Ação do dia, um resgatoso. Ação do dia, um resgatoso. Ação do dia, um... Se não quiser. scroll e um... como é isso... como você vai lá? como faz isso? como você vai lá? como ela vai lá e irá até nós, como é que está aqui? como é que está aqui? como é que está aqui? eu vou te daria no lingu dela. A goleza aí? A cdpdp? Ami? Ah ela é muito forte. Quem é aqui? O que é isso? A bola é a airtura. Ami? Você vai tirar muito chico? Ele é esse o meu sonho. Ele é grande coisa. A gente não sabe como ela está vendo essa a fazer. Mas fica bem. Não vamos fazer. Então, eu vou te fazer a ponta do que ela fornega. Tico-tico, tico-tico. Tico-tico. Tico-tico-tico. Não, 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 não. 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 Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 não. Não, 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 não. não. não, 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 não. não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não. não, 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 não, não. 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 não, não, não. 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 não, 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 não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. 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 não, não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Amém. 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 não é que isso quando cede não truco, nunca não seja gar, compreva de fome se vê você se torna a cúcula sua esposa é meu Deus se vê ah ah significa que você não faz com isso se derrubar se derrubar com o irão a batir teme a batir a rota e não tem você não vai fazer a bala a bala a bala claro que você está pois você está não mas você sabe de que ce que você está não tem Eu não entendi, isso éfikado! Não! 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 Não? Não! Não porque? Não! Não! Não, não! Qual está, isso é o meu problema! Não! Não! O que você pê, foi pra vocêiser? Já vai pra você ver? Vou lá! Quando nósрузimos, nósentemos se mudar pra você. Você não está se arrumando. Eu estou encerco. Eu estou me pegar outra telefona, você não está nos carregando. Eu não sabe nem o que está aqui. Porque você não está aqui? Mas não está lá? Eu não estabelecioso. Seus Deus teus ouvido o meu irmão, e o menos pelo meu irmão, meu irmão, ele fala, pra ele, e o meu irmão, vai te mostrar o meu irmão. Se você ficar, ou não ser alguém, vai te mostrar o meu irmão, para você! Foi! Vem aqui. Você vai me fazer isso, ele me lhe, ele que vai morrer, ele que vai morrer. Se você ficar, ele quando vai morrer, ele vai morrer. Vamos morrer, Não se espere, não se espere! Meu irmão está! Então você está! Você está! Estou muito feliz! Retirei seu chelinho! Você está me fazendo! Eu estou fazendo o meu nome, eu tenho que fazer! Não sei! Vou lhe! Vou lhe! Vou me deixar! Vou lhe! Vou lhe! Vou lhe! Vou fazer isso! Vou lhe! Não, não! Vou que você está aqui! Vou lhe! Vou lhe! Vou lhe! Vou a lhe! Vou lhe! Meu Deus! Não dá pra ver. É muito bom. 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 Você não viu nada antes? Não. Continue. Sim, continue. É muito bom. Então vamos lá. Quante éтоs? Relaxe-la. É isso. Tu tem esse tipo? Você já está aqui com o Conte Simoti? É isso. Você já está com o marido? Ahhhh! Eu te chamo de Deus. Coge no Marcos. Você não acaba assim? O irmão David... O irmão David... Benio... Obrigado. Benio... O irmão David... Obrigado, você vai te dar um lado. Ah! O irmão人 fica aqui no sucesso. Eu não sei se te falam. Você vai te dar um pouco mais ouvinte-fele. pra isso eu sei si esse sonho isso ah mas deixa eu ir ela 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 a que ela eu vou agora eu não sei agora vamos para aqui por 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 eu vai Amém. 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 Amém.